Boa noite, bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Pai. Para ouvir mais meditações como essa, você pode baixar o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos. Além dos conteúdos do app, fazemos postagens semanais nos perfis do Instagram, arroba menterenovada.app e arroba bibliajfa. Siga-nos para acompanhar. Nesse momento, deite em um lugar confortável, cubra-se com algo macio. Mantenha o ambiente silencioso e com as luzes apagadas. Respire lentamente, inspire devagar e expire de forma suave. Tente limpar sua mente de tudo que te machuca e permita que o Espírito Santo a preencha. Controle sua respiração e sinta as batidas do seu coração se alinhando com ela. Deixe ir toda a ansiedade. O silêncio de Deus durante a crucificação de Jesus pode incomodar ao lermos as passagens bíblicas. Em Mateus 15, verso 34, Jesus clama ao Pai dizendo Eloi, Eloi, Yamassa Bactani, que traduzido é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sente sozinho ali, além de toda a dor que ele estava sentindo. Quando li pela primeira vez essa passagem, não entendi o porquê Deus não respondia Jesus. O texto descreve tanto a agonia de Jesus que nós também nos incomodamos com o silêncio de Deus. Essa situação nos traz uma sensação de desespero ao lermos o texto. Mas o Senhor não estava em silêncio porque queria. Jesus naquele momento carregava todo o pecado da humanidade sobre si. É isso que o pecado faz. Deus é onipresente e Ele está em todos os lugares. Nós é que não permanecemos nele. Pois a sujeira do pecado se torna uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Como vemos em Romanos 3, verso 23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituir é afastar. Jesus não ouvia mais o Pai, pois todo o pecado do mundo, inclusive o seu e o meu, estavam sobre seus ombros naquela cruz. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. Isaías 59, verso 2 Jesus esteve pela primeira vez distante de Deus. A maior dor de Jesus foi não poder conversar com o Pai naquele momento, sentindo um vazio que Ele nunca havia sentido. O Filho abriu mão de sua perfeita comunhão com o Pai, para que nós pudéssemos ter essa mesma comunhão. Ele não tinha pecado algum, mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça em Deus. Você pode desfrutar dessa comunhão agora. Deixe o Pai te visitar e preencher o lugar onde está. Você só precisa da presença dEle. E graças ao sacrifício de Jesus, Hoje você pode ter isso de forma livre e completa. Relaxe seus músculos. Entregue seu momento de descanso nas mãos de Deus. Controle sua respiração, inspirando lentamente e expirando devagar. Você não precisa se preocupar com nada nesse momento. Apenas se permita adormecer. Aproveite esse momento de descanso na presença do Criador. Deixe que Ele preencha sua mente. O que mais me chama atenção nas passagens que contam sobre a morte de Jesus, é que naquele momento de dor, quando estava pregado na cruz, Ele poderia ter falado, Deus meu, por que tanta dor? Ou, por que está deixando eu passar por isso? Ou o básico, me tire daqui e me livre dessa dor. Ele não falou do que sentiu fisicamente, pois sabia que era necessário que Ele sofresse para que outras pessoas recebessem acesso à presença do Pai. Jesus chora e clama pela presença de Deus. Em todos os versos, Ele apenas pede pela presença do Pai, porque Ele sabe que é apenas disso que Ele precisa. É apenas disso que nós precisamos. Ele pergunta, por que me abandonaste, mesmo podendo orar para poder se livrar daquela angústia? A maior dor era o vazio que a falta da presença de Deus deixou. A presença dEle basta, mesmo em meio à dor. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10 Respire lentamente, inspirando devagar e soltando de forma suave. Relaxe seus músculos, sinta o lugar onde está deitado, pesando sobre ele todo o seu corpo. Não fique tenso, você recebeu esse momento de descanso e precisa de um tempo para preencher sua mente com a voz do Pai. A voz de Deus não chega aos nossos corações quando estamos manchados pelo pecado, não porque ele se cala, pois continuamente ele deseja nos ter perto e nos chama, oferecendo sua presença que preenche tudo. É a nossa mente que perde o foco e não se atenta à sua voz no meio de tanto barulho. Precisamos estar focados, sem distrações, e conseguimos isso colocando Deus como prioridade nas nossas vidas. Ele está antes e acima de tudo. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir, diz ao Senhor, sem distração alguma. 1 Coríntios 7, verso 35 Pai, estamos aqui nesse momento para pedir por paz e quietude em nossas mentes, em nossos corações, que só conhecemos e recebemos através da Tua presença. Nós sempre nos preocupamos por pensar demais, e esses pensamentos negativos acabam nos sobrecarregando. Ficamos estressados por coisas sobre as quais, muitas vezes, não temos controle, e que nos afastam de Ti. Erroneamente, acabamos preferindo pedir por livramento mais do que pedir pela Tua presença. Nós ansiamos tanto pela Tua presença abundante. Pai, livra-nos de todo o ciclo de pensamentos bagunçados e barulhentos. Coloque-nos sob as Tuas asas, de cuidado, onde correntes são quebradas e os ventos cessam. Atraia nossas mentes e corações para o Teu caminho, e que o nosso ser esteja focado totalmente nesta direção. em Tua palavra e em Teu cuidado. É somente isso que buscamos nesta noite, enquanto encontramos descanso na Tua voz. Obrigada, Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Salmos 16, verso 11. Peça por mais dele, não só agora, para que você possa descansar, mas também durante o dia, em suas decisões e nos passos que der. Peça por sabedoria nas palavras que você for falar aos outros e por discernimento para receber o que as outras pessoas têm para te passar. Ele quer que você chegue a um outro nível com Ele. Permaneça nesse ambiente da presença abundante dEle. Permita-o cobrir você com esse zelo e proteção, e que cada vez Ele preencha mais seu quarto e sua vida. Vou ler mais passagens bíblicas para você. Salmos 52 Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A Tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da Tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dEle, dizendo, Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei porque Tu o fizeste e esperarei no Teu nome porque é bom diante de Teus santos. Salmo 53 3 Diz-se Disse o Nécio no Seu Coração Não são Não há Deus Não há Deus Tem-se corrompido Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade Não há Não há ninguém que faça o bem Bem Deus olhou Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus Desviaram-se todos Salmo 54 Salva-me ó Deus pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder Ó Deus ouve a minha oração inclina os Teus ouvidos as palavras da minha boca porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida não tem posto Deus perante os seus olhos eis que Deus é o meu ajudador o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma Ele recompensará com o mal os meus inimigos destrói-os na Tua verdade Eu Te oferecerei voluntariamente sacrifícios louvarei o Teu nome ó Senhor porque é bom pois me tem livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos Salmo 55 5 inclina ó Deus inclina ó Deus os Teus ouvidos os Teus ouvidos a minha oração e minha oração e não te escondas da minha e não te escondas da minha súplica súplica atende-me e ouve atende-me e ouve-me lamento lamento na minha queixa e fanto na minha queixa e faço ruído pelo faço ruído pelo clamor do inimigo e clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam o meu coração o meu coração está dolorido dentro de mim está dolorido dentro de mim e terrores da mim e terrores da morte caíram sobre morte caíram sobre mim sobre mim temor e tremor temor e tremor vieram sobre mim vieram sobre mim e o horror me cobriu e o horror me cobriu assim assim eu disse assim eu disse oh quem me oh quem me dera asas como de dera asas como de pomba então então voaria e estaria em descanso eis que fugiria eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto apressar apressar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade tempestade despedaça Senhor despedaça Senhor e divide Senhor e divide as suas línguas pois tenho as suas línguas pois tenho visto violência e o visto violência e contenda na cidade e contenda na cidade de dia de dia e de noite acer e de noite acercam sobre os seus muros acercam sobre os seus muros iniquidade iniquidade e malícia estão no de malícia estão no meio dela meio dela maldade adentro maldade adentro dela astúcia e engano astúcia e engano não se apartam das suas não se apartam das suas ruas Salmo Salmo 56 56 tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim ó Deus porque o homem procura porque o homem procura devorar-me devorar-me pelejando todo dia pelejando todo dia me oprime me oprime os meus inimigos os meus inimigos procuram devorar-me todos os inimigos procuram devorar-me todo dia todo dia pois são pois são muitos pois são muitos os que pelejam contra mim os que pelejam contra mim ó Altíssimo ó Altíssimo em qual em qualquer tempo em que eu temer confiarei confiarei em ti em ti em em Deus louvarei a sua louvarei a sua palavra sua palavra em Deus pus a minha confiança minha confiança não temerei não temerei o que me possa fazer o que me possa fazer a carne carne todos os dias todos os dias torcem as minhas palavras torcem as minhas palavras palavras Salmo 57 tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia de mim porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo para que passem as calamidades clamarei ao Deus Altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrazados filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada fiada se exaltado ó Deus sobre os céus seja tua glória sobre toda a terra armaram uma rede aos meus passos a minha alma está abatida cavaram uma cova diante de mim porém eles mesmos caíram no meio dela preparado está o meu coração ó Deus preparado está o meu coração cantarei e darei louvores desperta glória minha despertai saltério e arpa eu mesmo despertarei ao romper da alva louvar-te ei Senhor entre os povos eu te cantarei entre as nações pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens seja exaltado ó Deus sobre os céus e seja tua glória sobre toda a terra salmo 58 acaso falai vós deveras ó congregação a justiça julgais retamente ó filhos dos homens antes no coração forjais iniquidades sobre a terra pesais a violência das vossas mãos alienam-se os ímpios desde a madre andam errados desde que nasceram falando mentiras o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do encantador sábio em encantamentos ó Deus quebra-lhes os dentes nas suas bocas arranca Senhor os queixais aos filhos dos leões escorram como águas que correm constantemente quando ele armar as suas flechas fiquem feitas em pedaços como a lesma se derrete assim se vá cada um deles como aborto de uma mulher que nunca viu o sol antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos como por um redemoinho os arrebatará ele vivo e em indignação o justo se alegrará quando vira vingança lavará os seus pés no sangue do ímpio então dirá o homem deveras há uma recompensa para o justo deveras há um Deus que julga na terra salmo 59 salmo 59 livra-me meu Deus dos meus inimigos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens e salva-me dos homens sanguinários sanguinários pois eis que põe-se lá pois eis que põe-se ladas a minha alma ladas a minha alma os fortes os fortes se ajuntam contra mim se ajuntam contra mim não por transgressão não por transgressão minha ou por pecado minha ou por pecado meu ó Senhor meu ó Senhor eles correm eles correm e se preparam correm e se preparam sem culpa minha sem culpa minha desperta desperta para me ajudares e oito para me ajudares e olha olha tu pois ó Senhor tu pois ó Senhor Deus dos exércitos Deus dos exércitos Deus de exércitos de Israel desperta para visitares desperta para visitares todos os gentios todos os gentios não tenhas misericórdia não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos de nenhum dos pérfidos que praticam a maldade que praticam a maldade voltam à tarde voltam à tarde dão ganidos como dão ganidos como cães e rodeiam as cães e rodeiam a cidade eis que eles eis que eles dão eis que eles dão gritos com as suas bocas gritos com as suas bocas espadas espadas estão nos seus lábios estão nos seus lábios porque dizem eles porque dizem eles salmos 60 ó Deus tu nos rejeitaste tu nos espalhaste tu te indignaste ó volta-te para nós abalaste a terra e afindeste sara suas fendas pois ela treme fizeste ver ao teu povo coisas árduas fizeste-nos beber o vinho do atordoamento deste um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade para que os teus amados sejam livres salva-nos com a tua destra e ouve-nos Deus falou na sua santidade eu me regozijarei repartirei a Sequém e medirei o vale de Sucote meu é Gileade e meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moab é a minha bacia de lavar sobre Edom lançarei o meu sapato alegra-te ó Filístia por minha causa quem me conduzirá a cidade forte quem me guiará até Edom não serás tu ó Deus que nos tinhas rejeitado tu ó Deus que não saíste com os nossos exércitos dá-nos auxílio na angústia porque vão eu socorro do homem em Deus faremos proezas porque ele é que pisará os nossos inimigos Salmo 61 ouve ó Deus o meu clamor atende a minha oração desde o fim da terra aclamarei a ti quando meu coração estiver desmaiado leva-me para a rocha que é mais alta do que eu pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo habitarei no teu tabernáculo para sempre abrigar-me em no esconderijo das tuas asas pois tu ó Deus ouviste os meus votos deste-me a herança dos que temem o teu nome prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações ele permanecerá diante de Deus para sempre prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia salmo 62 a minha alma espera somente em Deus dele vem a minha salvação só ele é a minha rocha ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha salvação não é a minha defesa é a minha defesa não serei grande não serei grandemente abalado grandemente abalado até quando até quando maquinareis o mal quando maquinareis o mal contra um homem contra um homem sereis mortos sereis mortos todos vós sereis como uma parede sereis como uma parede encurvada e uma encurvada e uma sebe prestes a cair sebe prestes a cair eles somente consultam eles somente consultam como onde derrubar como onde derrubar da sua excelência da sua excelência deleitam deleitam-se em mentiras com a boca bem com a boca bem dizem mas nas suas dizem mas nas suas entranhas mal dizem entranhas mal dizem oh oh minha alma boa noite bem vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do pai para ouvir mais meditações como essa você pode baixar o app mente renovada disponível nas lojas de aplicativos além dos conteúdos do app fazemos postagens semanais nos perfis do instagram arroba mente renovada ponto app e arroba biblia jfa siga-nos para acompanhar nesse momento deite em um lugar confortável cubra-se com algo macio mantenha o ambiente silencioso e com as luzes apagadas respire lentamente inspire devagar e respire de forma suave tente limpar sua mente de tudo que te machuca e permita que o espírito santo a preencha controle sua respiração e sinta as batidas do seu coração se alinhando com ela deixe ir toda a ansiedade o silêncio de deus durante a crucificação de jesus pode incomodar ao lermos nas passagens bíblicas em mateus 15 verso 34 jesus clama ao pai dizendo elohi elohi yamasa bactane que traduzido é deus meu deus meu por que me desamparaste jesus se sente sozinho ali além de toda a dor que ele estava sentindo quando li pela primeira vez essa passagem não entendio porque deus não respondia jesus o texto descreve tanto a agonia de jesus que nós também nos incomodamos com o silêncio de deus essa situação nos traz uma sensação de desespero ao lermos o texto mas o senhor não estava em silêncio porque queria jesus naquele momento carregava todo o pecado da humanidade sobre si é isso que o pecado faz deus é onipresente ele está em todos os lugares nós e que não permanecemos nele pois a sujeira do pecado se torna uma barreira entre nós e o espírito santo como vemos em romanos 3 verso 23 pois todos pecaram e estão destituídos da glória de deus destituir é afastar jesus não ouvia mais o pai pois todo o pecado do mundo inclusive o seu e o meu estavam sobre seus ombros naquela cruz mas as suas maldades separaram vocês do seu deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá deus isa 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 verso 2 jesus esteve pela primeira vez distante de deus a maior dor de jesus foi não poder conversar com o pai naquele momento sentindo um vazio que ele nunca havia sentido o filho abriu mão de sua perfeita comunhão com o pai para que nós pudéssemos ter essa mesma comunhão ele não tinha pecado algum mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça em deus você pode desfrutar dessa comunhão agora deixe o pai te visitar e preencher o lugar onde está você só precisa da presença dele e graças ao sacrifício de jesus hoje você pode ter isso de forma livre e completa relaxe seus músculos entregue seu momento de descanso nas mãos de deus controle sua respiração inspirando lentamente e expirando devagar você não precisa se preocupar com nada nesse momento apenas se permita adormecer aproveite esse momento de descanso na presença do criador deixe que ele preencha sua mente o que mais me chama atenção nas passagens que contam sobre a morte de jesus é que naquele momento de dor quando estava pregado na cruz ele poderia ter falado deus meu porque tanta dor ou porque está deixando eu passar por isso ou o básico me tire daqui e me livre dessa dor ele não falou do que sentiu fisicamente pois sabia que era necessário que ele sofresse para que outras pessoas recebessem acesso à presença do pai jesus chora e clama pela presença de deus em todos os versos ele apenas pede pela presença do pai porque ele sabe que é apenas disso que ele precisa é apenas disso que nós precisamos ele pergunta por que me abandonaste mesmo podendo orar para poder se livrar daquela angústia a maior dor era o vazio que a falta da presença de deus deixou a presença dele basta mesmo em meio a dor e disse me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de 2 Coríntios 12 versos 9 e 10 respire lentamente inspirando devagar e soltando de forma suave relaxe seus músculos sinta o lugar onde está deitado pesando sobre ele todo o seu corpo não fique tenso você recebeu esse momento de descanso e precisa de um tempo para preencher sua mente com a voz do pai a voz de Deus não chega aos nossos corações quando estamos manchados pelo pecado não porque ele se cala pois continuamente ele deseja nos ter perto e nos chama oferecendo sua presença que preenche tudo é a nossa mente que perde o foco e não se atenta a sua voz no meio de tanto barulho precisamos estar focados sem distrações e conseguimos isso colocando Deus como prioridade nas nossas vidas ele está antes e acima de tudo e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unir diz ao Senhor sem distração alguma 1 Coríntios 7 verso 35 Pai estamos aqui nesse momento para pedir por paz e quietude em nossas mentes em nossos corações que só conhecemos e recebemos através da tua presença nós sempre nos preocupamos por pensar demais e esses pensamentos negativos acabam nos sobrecarregando ficamos estressados por coisas sobre as quais muitas vezes não temos controle e que nos afastam de ti erroneamente acabamos preferindo pedir por livramento mais do que pedir pela tua presença abundante Pai livra-nos de todo o ciclo de pensamentos bagunçados e barulhentos coloque-nos sob as tuas asas de cuidado onde correntes são quebradas e os ventos cessam atraia nossas mentes e corações para o teu caminho e que o nosso ser esteja focado totalmente nesta direção em tua palavra e em teu cuidado é somente isso que buscamos nesta noite enquanto encontramos descanso na tua voz obrigada Deus é no nome de Jesus que oramos amém tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer a tua direita salmos 16 verso 11 peça por mais dele não só agora para que você possa descansar mas também durante o dia em suas decisões e nos passos que der peça por sabedoria nas palavras que você for falar aos e por discernimento para receber o que as outras pessoas têm para te passar ele quer que você chegue a um outro nível com ele permaneça nesse ambiente da presença abundante dele permita-o cobrir você com esse zelo e proteção e que cada vez ele preencha mais seu quarto e sua vida vou ler mais passagens bíblicas para você salmo 52 porque te glorias na malícia ó homem poderoso pois a bondade de deus permanece continuamente a tua língua intenta o mal como uma navalha amolada traçando enganos tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão amas todas as palavras devoradoras ó língua fraudulenta também deus te destruirá para sempre arrebatar teá e arrancar teá da tua habitação e desarraigar teá da terra dos viventes e os justos o verão e temerão e se rirão dele dizendo eis aqui o homem que não pôs em deus a sua fortaleza antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade mas eu sou como a oliveira verde na casa de deus confio na misericórdia de deus para sempre eternamente para sempre te louvarei porque tu o fizeste e esperarei no teu nome porque é bom diante de teus santos salmo 53 salmo 53 3 disse disse o nécio no seu coração e o nécio no seu coração não são não há deus não há deus tem se corrompido tem se corrompido e cometido abondo e cometido abominável iniquidade minável iniquidade não há de não há ninguém que faça o bem ninguém que faça o bem bem Deus olhou desde os Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus desviaram-se todos salmos 54 salva-me ó Deus pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder ó Deus ouve a minha oração inclina os teus ouvidos as palavras da minha boca porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida não 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 posto Deus perante os seus olhos eis que Deus é o meu ajudador o Senhor está com aqueles que sustenham minha alma ele recompensará com o mal os meus inimigos destrói-os na tua verdade eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios louvarei o teu nome ó Senhor porque é bom pois me tem livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos Salmo 55 5 Inclino ó Deus os teus ouvidos a minha oração e não te escondas da minha súplica atende-me e ouve-me lamento na minha queixa e fanto na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre minha iniquidade e com furor me odeiam o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores e terrores da morte caíram sobre morte caíram sobre mim temor e tremor vieram sobre mim vieram sobre mim e o horror me cobriu assim assim disse assim eu disse oh quem me dera asas como de pomba então voaria e estaria em descanso eis eis que fugiria eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto pernoitaria no deserto apressar apressar me ia a escapar me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade tempestade despedaça senhor despedaça senhor e divide senhor e divide as suas línguas pois tenho as suas línguas pois tenho visto violência e eu visto violência e contenda na cidade e contenda na cidade de dia e de noite a cerca e de noite a cerca sobre os seus muros a cerca sobre os seus muros iniquidade iniquidade e malícia estão no meio e malícia estão no meio dela no meio dela maldade adentro maldade adentro dela astúcia e engano astúcia e engano não se apartam das suas não se apartam das suas ruas salmo salmo 56 56 tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim ó Deus porque o homem procura devorar-me pelejando todo dia pelejando todo dia me oprime me oprime os meus inimigos os meus inimigos procuram devorar-me todos os inimigos procuram devorar-me todo dia todo dia pois são muitos pois são muitos os que pelejam contra mim os que pelejam contra mim ó altíssimo ó altíssimo em qual em qualquer tempo em que eu temer confiar-me 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 em ti em ti em em Deus louvarei a Deus louvarei a sua palavra sua palavra em Deus em Deus pus a minha confiança minha confiança não temerei não temerei o que me possa fazer o que me possa fazer a carne carne todos os dias todos os dias torcem as minhas palavras torcem as minhas palavras salmos 57 tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia de mim porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo para que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada fiada se exaltado ó Deus sobre os céus seja tua glória sobre toda a terra armaram uma rede aos meus passos a minha alma está abatida cavaram uma cova diante de mim porém eles mesmos caíram no meio dela preparado está o meu coração ó Deus preparado está o meu coração cantarei e darei louvores desperta glória minha despertai saltério e arpa eu mesmo despertarei ao romper da alva louvar-te e ei senhor entre os povos eu te cantarei entre as nações pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens seja exaltado ó Deus sobre os céus e seja tua glória sobre toda a terra salmo 58 acaso falai vós deveras ó congregação a justiça julgais retamente ó filhos dos homens antes no coração forjais iniquidades sobre a terra pesais a violência das vossas mãos alienam-se os ímpios desde a madre andam errados desde que nasceram falando mentiras o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do encantador sábio em encantamentos ó Deus quebra-lhes os dentes nas suas bocas arranca senhor os queixais aos filhos dos leões escorram como águas que correm constantemente quando ele armar as suas flechas fiquem feitas em pedaços como a lesma se derrete assim se vá cada um deles como aborto de uma mulher que nunca viu o sol antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos como por um redemoinho os arrebatará ele vivo e em indignação o justo se alegrará quando vira vingança lavará os seus pés no sangue do ímpio então dirá o homem deveras há uma recompensa para o justo deveras há um Deus que julga na terra salmo 59 livra-me meu Deus dos meus inimigos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põem-se ladas a minha alma os fortes se ajuntam contra mim não por transgressão não por transgressão minha ou por pecado minha ou por pecado meu ó Senhor meu ó Senhor eles correm eles correm e se preparam correm e se preparam sem culpa minha sem culpa minha desperta desperta para me ajudares e olha olha tu pois ó Senhor tu pois ó Senhor Deus dos exércitos Deus de exércitos Deus de Israel de Israel desperta para visitares desperta para visitares todos os gentios todos os gentios não tenhas misericórdia não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos de nenhum dos pérfidos que praticam a maldade que praticam a maldade voltam à tarde voltam à tarde dão ganidos como dão ganidos como cães e rodeiam as cães e rodeiam a cidade cidade eis que eles dão eis que eles dão gritos com as suas bocas gritos com as suas bocas espadas espadas estão nos seus lábios estão nos seus lábios porque dizem eles porque dizem eles salmo 60 ó Deus tu nos rejeitaste tu nos espalhaste tu te indignaste ó volta-te para nós abalaste a terra e afindeste sara suas fendas pois ela treme fizeste ver ao teu povo coisas árduas fizeste nos beber o vinho do atordoamento deste um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade para que os teus amados sejam livres salva-nos com a tua destra e ouve-nos Deus falou na sua santidade eu me regozijarei repartirei a Sequem e medirei o vale de Sucote meu é Gileade e meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moab é a minha bacia de lavar sobre Edom lançarei o meu sapato alegre-te ó Filístia por minha causa quem me conduzirá a cidade forte quem me guiará até Edom não serás tu ó Deus que nos tinhas rejeitado tu ó Deus que não saíste com os nossos exércitos dá-nos auxílio na angústia porque vão é o socorro do homem em Deus faremos proezas porque Ele é que pisará os nossos inimigos Salmo 61 ouve ó Deus o meu clamor atende a minha oração desde o fim da terra clamarei a ti quando meu coração estiver desmaiado leva-me para a rocha que é mais alta do que eu pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo habitarei no teu tabernáculo para sempre abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas pois tu ó Deus ouviste os meus votos deste-me a herança dos que temem o teu nome prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações ele permanecerá diante de Deus para sempre prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia salmo salmo 62 salmo 62 salmo 62 salmo 62 a minha alma espera somente em Deus somente em Deus dele vem dele vem a minha salvação a minha salvação só ele é a minha rocha só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha salvação não é a minha defesa é a minha defesa não serei grande não serei grandemente abalado grandemente abalado até quando até quando maquinareis o mal quando maquinareis o mal contra um homem contra um homem sereis mortos sereis mortos todos vós todos vós sereis como uma parede sereis como uma parede encurvada e uma encurvada e uma sebe prestes a cair sebe prestes a cair e eles somente consultam eles somente consultam como onde derrubar como onde derrubar da sua excelência da sua excelência deleitam deleitam-se em mentiras com a boca bem com a boca bem dizem mas nas suas dizem mas nas suas entranhas mal dizem entranhas mal dizem oh oh minha alma boa noite bem vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do pai para ouvir mais meditações como essa você pode baixar o app mente renovada disponível nas lojas de aplicativos além dos conteúdos do app fazemos postagens semanais nos perfis do instagram arroba mente renovada ponto app e arroba biblia jfa siga-nos para acompanhar nesse momento deite em um lugar confortável cubra-se com algo macio mantenha o ambiente silencioso e com as luzes apagadas respire lentamente um espírito devagar e espire de forma suave tente limpar sua mente de tudo que te machuca e permita que o espírito santo a preencha controle sua respiração e sinta as batidas do seu coração se alinhando com ela deixe ir toda a ansiedade o silêncio de deus durante a crucificação de jesus pode incomodar ao lermos nas passagens bíblicas em mateus 15 verso 34 jesus clama ao pai dizendo eloi eloi e amassa bactane que traduzido é deus meu deus meu por que me desamparaste jesus se sente sozinho ali além de toda a dor que ele estava sentindo quando li pela primeira vez essa passagem não entendi o por que deus não respondia jesus o texto descreve tanto a agonia de jesus que nós também nos incomodamos com o silêncio de deus essa situação nos traz uma sensação de desespero ao lermos o texto mas o senhor não estava em silêncio porque queria jesus naquele momento carregava todo o pecado da humanidade sobre si é isso que o pecado faz deus é onipresente ele está em todos os lugares nós e que não permanecemos nele pois a sujeira do pecado se torna uma barreira entre nós e o espírito santo como vemos em romanos 3 verso 23 pois todos pecaram e estão destituídos da glória de deus destituir é afastar jesus não ouvia mais o pai pois todo o pecado do mundo inclusive o seu e o meu estavam sobre seus ombros naquela cruz mas as suas maldades separaram vocês do seu deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá isaia 59 verso 2 jesus esteve pela primeira vez distante de deus a maior dor de jesus foi não poder conversar com o pai naquele momento sentindo um vazio que ele nunca havia sentido o filho abriu mão de sua perfeita comunhão com o pai para que nós pudéssemos ter essa mesma comunhão ele não tinha pecado algum mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça em deus você pode desfrutar dessa comunhão agora deixe o pai te visitar e preencher o lugar onde está você só precisa da presença dele e graças ao sacrifício de jesus hoje você pode ter isso de forma livre e completa relaxe seus músculos entregue seu momento de descanso nas mãos de deus controle sua respiração inspirando lentamente e expirando devagar você não precisa se preocupar com nada nesse momento apenas se permita adormecer aproveite esse momento de descanso na presença do criador deixe que ele preencha sua mente o que mais me chama atenção nas passagens que contam sobre a morte de jesus é que naquele momento de dor quando estava pregado na cruz ele poderia ter falado deus meu porque tanta dor ou porque está deixando eu passar por isso ou o básico me tire daqui me livre dessa dor ele não falou do que sentiu fisicamente pois sabia que era necessário que ele sofresse para que outras pessoas recebessem acesso à presença do pai jesus chora e clama pela presença de deus em todos os versos ele apenas pede pela presença do pai porque ele sabe que é apenas disso que ele precisa é apenas disso que nós precisamos ele pergunta por que me abandonaste mesmo podendo orar para poder se livrar daquela angústia a maior dor era o vazio que a falta da presença de deus deixou a presença dele basta mesmo em meio a dor e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de cristo porque quando estou fraco então sou forte 2 corintios 12 versos 9 e 10 respire lentamente inspirando devagar e soltando de forma suave relaxe seus músculos sinta o lugar onde está deitado pesando sobre ele todo o seu corpo não fique tenso você recebeu esse momento de descanso e precisa de um tempo para preencher sua mente com a voz do pai a voz de deus não chega aos nossos corações quando estamos manchados pelo pecado não porque ele se cala pois continuamente ele deseja nos ter perto e nos chama oferecendo sua presença que preenche tudo é a nossa mente que perde o foco e não se atenta a sua voz no meio de tanto barulho precisamos estar focados sem distrações e conseguimos isso colocando Deus como prioridade nas nossas vidas ele está antes e acima de tudo e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unir diz ao Senhor sem distração alguma 1 Coríntios 7 verso 35 Pai estamos aqui nesse momento para pedir por paz e quietude em nossas mentes em nossos corações que só conhecemos e recebemos através da tua presença nós sempre nos preocupamos por pensar demais e esses pensamentos negativos acabam nos sobrecarregando ficamos estressados por coisas sobre as quais muitas vezes não temos controle e que nos afastam de ti erroneamente acabamos preferindo pedir por livramento mais do que pedir pela tua presença nós ansiamos tanto pela tua presença abundante pai em nome de Jesus que oramos amém tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer a tua direita salmos 16 verso 11 peça por mais dele não só agora para que você possa descansar mas também durante o dia em suas decisões e nos passos que der peça por sabedoria nas palavras que você for falar aos outros e por discernimento para receber o que as outras pessoas tem para te passar ele quer que você chegue a um outro nível com ele permaneça nesse ambiente da presença abundante dele permita-o cobrir você com esse zelo e proteção e que cada vez ele preencha mais seu quarto e sua vida vou ler mais passagens bíblicas pra você salmos 52 por que te glorias na malícia ó homem poderoso pois a bondade de Deus permanece continuamente a tua língua intenta o mal como uma navalha amolada traçando enganos tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão amas todas as palavras devoradoras ó língua fraudulenta também Deus te destruirá para sempre arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes e os justos o verão e temerão e se rirão dele dizendo eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente para sempre te louvarei porque tu o fizeste e esperarei no teu nome porque é bom diante de teus santos Salmo 53 Salmo 53 3 disse disse o nécio no seu coração e o nécio no seu coração não são não há Deus não há Deus tem-se corrompido tem-se corrompido e cometido e cometido abominável iniquidade abominável iniquidade não há não há ninguém que faça o bem ninguém que faça o bem bem Deus olhou desde os Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para os filhos dos homens para ver se havia para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse e buscasse a Deus desviaram-se todos Salmo 54 Salva-me ó Deus pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder ó Deus ouve a minha oração inclina os teus ouvidos as palavras da minha boca porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida não tem posto Deus perante os seus olhos eis que Deus é o meu ajudador o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma ele recompensará com o mal os meus inimigos destrói-os na tua verdade eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios louvarei o teu nome ó Senhor porque é bom pois me tem livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos Salmo 55 5 Inclino ó Deus Inclino ó Deus os teus ouvidos a minha oração e não te escondas da minha súplica atende-me e ouve-me atende-me e ouve-me lamento lamento na minha queixa e fanto na minha queixa e faço ruído pelo faço ruído pelo clamor do inimigo e clamor do inimigo e por causa da opressão do por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre minha iniquidade e com furor me odeiam o meu coração o meu coração está dolorido dentro de mim está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim sobre mim temor e tremor temor e tremor vieram sobre mim vieram sobre mim e o horror me cobriu e o horror me cobriu assim eu disse assim eu disse ó quem me ó quem me dera asas como de dera asas como de pomba então pomba então voaria e estaria voaria e estaria em descanso estaria em descanso eis que fugiria eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto pernoitaria no deserto apressar apressar-me ia a escapar me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade tempestade despedaça Senhor despedaça Senhor e divide Senhor e divide as suas línguas pois tenho as suas línguas pois tenho visto violência e tenho visto violência e contenda na cidade e contenda na cidade de dia de dia e de noite acerca e de noite acercam sobre os seus muros acercam sobre os seus muros iniquidade iniquidade e malícia estão no meio dela meio dela maldade adentro maldade adentro dela astúcia e engano astúcia e engano não se apartam das suas não se apartam das suas ruas salmo salmo 56 tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim ó Deus porque o homem procura devorar-me pelejando todo dia me oprime os meus inimigos procuram devorar-me todo dia todo dia pois são muitos pois são muitos os que pelejam contra mim ó altíssimo ó altíssimo em qual em qualquer tempo em que eu temer confiarei confiarei em ti em ti em em Deus louvarei a sua Deus louvarei a sua palavra sua palavra em Deus pus a em Deus pus a minha confiança minha confiança não temerei não temerei o que me possa fazer o que me possa fazer a carne carne todos os dias todos os dias torcem as minhas palavras torcem as minhas palavras salmos 57 tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia de mim porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo para que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada fiada se exaltado ó Deus sobre os céus seja tua glória sobre toda a terra armaram uma rede aos meus passos a minha alma está abatida cavaram uma cova diante de mim porém eles mesmos caíram no meio dela preparado está o meu coração ó Deus preparado está o meu coração cantarei darei louvores desperta glória minha despertai saltério e arpa eu mesmo despertarei ao romper da alva louvar te ei senhor entre os povos eu te cantarei entre as nações pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens seja exaltado ó Deus sobre os céus e seja tua glória sobre toda a terra salmo 58 acaso falai vós deveras ó congregação a justiça julgais retamente ó filhos dos homens antes no coração forjais iniquidades sobre a terra pesais a violência das vossas mãos alienam-se os ímpios desde a madre andam errados desde que nasceram falando mentiras o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do encantador sábio em encantamentos ó Deus quebra-lhes os dentes nas suas bocas arranca senhor os queixais aos filhos dos leões escorram como águas que correm constantemente quando ele armar as suas flechas fiquem feitas em pedaços como a lesma se derrete assim se vá cada um deles como aborto de uma mulher que nunca viu o sol antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos como por um redemoinho os o justo se alegrará quando vir a vingança lavará os seus pés no sangue do ímpio então dirá o homem deveras há uma recompensa para o justo deveras há um Deus que julga na terra Salmo 59 Livra-me meu Deus dos meus inimigos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põem-se ladas a minha alma os fortes os fortes se ajuntam contra mim se ajuntam contra mim não por transgressão não por transgressão minha ou por pecado minha ou por pecado meu ó senhor meu ó senhor eles correm eles correm e se preparam sem culpa minha sem culpa minha desperta para me ajudares e olha olha tu pois ó senhor Deus dos exércitos Deus de Israel desperta para visitares todos os gentios todos os gentios não tenhas misericórdia não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a maldade voltam à tarde voltam à tarde dão ganidos como cães e rodeiam as cães e rodeiam a cidade eis que eles dão gritos com as suas bocas espadas espadas estão nos seus lábios porque dizem eles porque dizem eles salmo 60 ó deus tu nos rejeitaste tu nos espalhaste tu te indignaste ó volta te para nós abalaste a terra e afindeste sara suas fendas pois ela treme fizeste ver ao teu povo coisas árduas fizeste nos beber o vinho do atordoamento deste um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade para que os teus amados sejam livres salva-nos com a tua destra e ouve-nos Deus falou na sua santidade eu me regozijarei repartirei a sequem e medirei o vale de sucote meu é gileade e meu é manassés efraim é a força da minha cabeça judá é o meu legislador moabe é minha bacia de lavar sobre edom lançarei o meu sapato alegra-te ó filístia por minha causa quem me conduzirá a cidade forte quem me guiará até edom não serás tu ó Deus que nos tinhas rejeitado tu ó Deus que não saíste com os nossos exércitos dá-nos auxílio na angústia porque vão é o socorro do homem em Deus faremos proezas porque ele é que pisará os nossos inimigos Salmo 61 ouve ó Deus o meu clamor atende a minha oração desde o fim da terra clamarei a ti quando meu coração estiver desmaiado leva-me para a rocha que é mais alta do que eu pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo habitarei no teu tabernáculo para sempre abrigar-me no esconderijo das tuas asas pois tu ó Deus ouviste os meus votos deste-me a herança dos que temem o teu nome prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações ele permanecerá diante de Deus para sempre prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia Salmo 62 62 a minha alma espera somente em Deus somente em Deus dele vem a minha salvação só ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa é a minha defesa não serei grande não serei grandemente abalado de mente abalado até quando até quando maquinareis o mal quando maquinareis o mal contra um homem contra um homem sereis mortos sereis mortos todos vós todos vós sereis como uma parede sereis como uma parede encurvada e uma encurvada e uma sebe prestes a cair sebe prestes a cair e eles somente consultam eles somente consultam como onde derrubar como onde derrubar da sua excelência da sua excelência deleitam deleitam-se em mentiras com a boca bendizem mas nas suas entranhas maldizem oh oh minha alma boa noite bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do pai para ouvir mais meditações como essa você pode baixar o app mente renovada disponível nas lojas de aplicativos além dos conteúdos do app fazemos postagens semanais nos perfis do instagram arroba mente renovada ponto app e arroba biblia jfa siga-nos para acompanhar nesse momento deite em um lugar confortável cubra-se com algo macio mantenha um ambiente silencioso e com as luzes apagadas respire lentamente um espírito devagar e espire de forma suave tente limpar sua mente de tudo que te machuca e permita que o espírito santo a preencha controle sua respiração e sinta as batidas do seu coração se alinhando com ela deixe ir toda a ansiedade o silêncio de deus durante a crucificação de jesus pode incomodar ao lermos as passagens bíblicas em mateus 15 verso 34 jesus clama ao pai dizendo elohi elohi yamasa bactani que traduzido é deus meu deus meu por que me desamparaste jesus se sente sozinho ali além de toda a dor que ele estava sentindo quando li pela primeira vez essa passagem não entendi o por que deus não respondia jesus o texto descreve tanto a agonia de jesus que nós também nos incomodamos com o silêncio de deus essa situação nos traz uma sensação de desespero ao lermos o texto mas o senhor não estava em silêncio porque queria jesus naquele momento carregava todo o pecado da humanidade sobre si é isso que o pecado faz deus é onipresente ele está em todos os lugares nós e que não permanecemos nele pois a sujeira do pecado se torna uma barreira entre nós e o espírito santo como vemos em romanos 3 verso 23 pois todos pecaram e estão destituídos da glória de deus destituir é afastar jesus não ouvia mais o pai pois todo o pecado do mundo inclusive o seu e o meu estavam sobre seus ombros naquela cruz mas as suas maldades separaram vocês do seu deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá isaia 59 verso 2 jesus esteve pela primeira vez distante de deus a maior dor de jesus foi não poder conversar com o pai naquele momento sentindo um vazio que ele nunca havia sentido o filho abriu mão de sua perfeita comunhão com o pai para que nós pudéssemos ter essa mesma comunhão ele não tinha pecado algum mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça em deus você pode desfrutar dessa comunhão agora deixe o pai te visitar e preencher o lugar onde está você só precisa da presença dele e graças ao sacrifício de jesus hoje você pode ter isso de forma livre e completa relaxe seus músculos entregue seu momento de descanso nas mãos de deus controle sua respiração inspirando lentamente e expirando devagar você não precisa se preocupar com nada nesse momento apenas se permita adormecer aproveite esse momento de descanso na presença do criador deixe que ele preencha sua mente o que mais me chama atenção nas passagens que contam sobre a morte de jesus é que naquele momento de dor quando estava pregado na cruz ele poderia ter falado deus meu porque tanta dor ou porque está deixando eu passar por isso ou o básico me tire daqui me livre dessa dor ele não falou do que sentiu fisicamente pois sabia que era necessário que ele sofresse para que outras pessoas recebessem acesso à presença do pai jesus chora e clama pela presença de deus em todos os versos ele apenas pede pela presença do pai porque ele sabe que é apenas disso que ele precisa é apenas disso que nós precisamos ele pergunta por que me abandonaste mesmo podendo orar para poder se livrar daquela angústia a maior dor era o vazio que a falta da presença de deus deixou a presença dele basta mesmo em meio a dor e disse me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de cristo porque quando estou fraco então sou forte 2 corintios 12 versos 9 e 10 respire lentamente inspirando devagar e soltando de forma suave relaxe seus músculos sinta o lugar onde está deitado pesando sobre ele todo o seu corpo não fique tenso você recebeu esse momento de descanso e precisa de um tempo para preencher sua mente com a voz do pai a voz de deus não chega aos nossos corações quando estamos manchados pelo pecado não porque ele se cala pois continuamente ele deseja nos ter perto e nos chama oferecendo sua presença que preenche tudo é a nossa mente que perde o foco e não se atenta a sua voz no meio de tanto barulho precisamos estar focados sem distrações e conseguimos isso colocando deus como prioridade nas nossas vidas ele está antes e acima de tudo e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unir diz ao senhor sem distração alguma 1 Coríntios 7 verso 35 pai estamos aqui nesse momento para pedir por paz e quietude em nossas mentes em nossos corações que só conhecemos e recebemos através da tua presença nós sempre nos preocupamos por pensar demais e esses pensamentos negativos acabam nos sobrecarregando ficamos estressados por coisas sobre as quais muitas vezes não temos controle e que nos afastam de ti erroneamente acabamos preferindo pedir por livramento mais do que pedir pela tua presença nós ansiamos tanto pela tua presença abundante pai livra-nos de todo o ciclo de pensamentos bagunçados e barulhentos coloque-nos sob as tuas asas de cuidado onde correntes são quebradas e os ventos cessam atraia nossas mentes e corações para o teu caminho e que o nosso ser esteja focado totalmente nesta direção em tua palavra e em teu cuidado é somente isso que buscamos nesta noite enquanto encontramos descanso na tua voz obrigada Deus é no nome de Jesus que oramos amém tu tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer a tua direita salmos 16 verso 11 peça por mais dele não só agora para que você possa descansar mas também durante o dia em suas decisões e nos passos que der peça por sabedoria nas palavras que você for falar aos outros e por discernimento para receber o que as outras pessoas tem para te passar ele quer que você chegue a um outro nível com ele permaneça nesse ambiente da presença abundante dele permita-o cobrir você com esse zelo e proteção e que cada vez ele preencha mais seu quarto e sua vida vou ler mais passagens bíblicas pra você salmos 52 porque te glorias na malícia ó homem poderoso pois a bondade de Deus permanece continuamente a tua língua intenta o mal como uma navalha amolada traçando enganos tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão amas todas as palavras devoradoras ó língua fraudulenta também Deus te destruirá para sempre arrebatar te-á e arrancar te-á da tua habitação e desarraigar te-á da terra dos viventes e os justos o verão e temerão e se rirão dele dizendo eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente para sempre te louvarei porque tu o fizeste e esperarei no teu nome porque é bom diante de teus santos Salmo 53 Salmo 53 3 Disse Disse o Nécio no seu coração Não são Não há Deus Não há Deus Tem-se corrompido Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade Não há ninguém que faça o bem Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse e buscasse a Deus Desviaram-se todos Salmo 54 Salva-me ó Deus pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder Ó Deus ouve-me oração inclina os teus ouvidos as palavras da minha boca porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida Não tem posto Deus perante os seus olhos Eis que Deus é o meu ajudador o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma Ele recompensará com o mal os meus inimigos destrói-os na tua verdade Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios louvarei o teu nome ó Senhor porque é bom pois me tem livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos Salmo 55 5 Inclino ó Deus Inclino ó Deus os teus ouvidos a minha oração e não te escondas da minha súplica atende-me e ouve-me lamento Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre minha iniquidade e com furor me odeiam o meu coração o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre morte caíram sobre mim sobre mim temor e tremor temor e tremor vieram sobre mim vieram sobre mim e o horror me cobriu e o horror me cobriu assim eu disse assim eu disse oh quem me dera asas como de dera asas como de pomba então voaria e estaria em descanso eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto apressar apressar me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade tempestade despedaça senhor e divide senhor e divide as suas línguas pois tenho visto violência e contenda na cidade e contenda na cidade de dia de dia e de noite acerca e de noite acercam sobre os seus muros iniquidade iniquidade e malícia estão no meio dela meio dela maldade adentro maldade adentro dela astúcia e engano astúcia e engano não se apartam das suas ruas salmos salmos 56 tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim ó Deus porque o homem procura devorar-me pelejando todo dia me oprime me oprime os meus inimigos os meus inimigos procuram devorar-me todos os inimigos procuram devorar-me todo dia todo dia pois são muitos pois são muitos os que pelejam contra mim os que pelejam contra mim ó Altíssimo ó Altíssimo em qual em qualquer tempo em que eu temer em que eu temer confiarei em ti em ti em ti em Deus louvarei a sua Deus louvarei a sua palavra sua palavra em Deus pus a em Deus pus a minha confiança minha confiança não temerei não temerei não temerei o que me possa fazer o que me possa fazer a carne carne todos os dias todos os dias torcem as minhas palavras torcem as minhas palavras salmos 57 tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia de mim porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo para que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrazados filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada fiada se exaltado ó Deus sobre os céus seja tua glória sobre toda a terra armaram uma rede aos meus passos a minha alma está abatida cavaram uma cova diante de mim porém eles mesmos caíram no meio dela preparado está o meu coração ó Deus preparado está o meu coração cantarei e darei louvores desperta glória minha despertai saltério e arpa eu mesmo despertarei ao romper da alva louvar te ei senhor entre os povos eu te cantarei entre as nações pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens seja exaltado ó Deus sobre os céus e seja tua glória sobre toda a terra salmo 58 acaso falai vós deveras ó congregação a justiça julgais retamente ó filhos dos homens antes no coração forjais iniquidades sobre a terra pesais a violência das vossas mãos alienam-se os ímpios desde a madre andam errados desde que nasceram falando mentiras o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do encantador sábio em encantamentos ó Deus quebra-lhes os arranca senhor os queixais aos filhos dos leões escorram como águas que correm constantemente quando ele armar as suas flechas fiquem feitas em pedaços como a lesma se derrete assim se vá cada um deles como aborto de uma mulher que nunca viu o sol antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos como por um redemoinho os arrebatará ele vivo e em indignação o justo se alegrará quando vir a vingança lavará os seus pés no sangue do ímpio então dirá o homem deveras há uma recompensa para o justo deveras há um Deus que julga na terra salmo 59 livra-me meu Deus dos meus inimigos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põe-se lá pois eis que põe-se ladas a minha alma os fortes os fortes se ajuntam contra mim se ajuntam contra mim não por transgressão não por transgressão minha ou por pecado minha ou por pecado meu ó Senhor meu ó Senhor eles correm e se preparam sem culpa minha sem culpa minha desperta para me ajudares e olha olha tu pois ó Senhor Deus dos exércitos Deus exércitos Deus de Israel de Israel desperta para visitar desperta para visitar todos os gentios todos os gentios não tenhas misericórdia não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos de nenhum dos pérfidos que praticam a maldade que praticam a maldade voltam à tarde voltam à tarde dão ganidos como cães e rodeiam as cães e rodeiam a cidade eis que eles dão eis que eles dão gritos com as suas bocas gritos com as suas bocas espadas espadas estão nos seus lábios estão nos seus lábios porque dizem eles porque dizem salmo 60 ó deus tu nos rejeitaste tu nos espalhaste tu te indignaste ó volta-te para nós abalaste a terra e afindeste sara suas fendas pois ela treme fizeste ver ao teu povo coisas árduas fizeste nos beber o vinho do atordoamento deste um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade para que os teus amados sejam livres salva-nos com a tua destra e ouve-nos Deus falou na sua santidade eu me regozijarei repartirei a sequem e medirei o vale de sucote meu é gileade e meu é manassés efraim é a força da minha cabeça judá é o meu legislador moabe é a minha bacia de lavar sobre edom lançarei o meu sapato alegra-te ó filístia por minha causa quem me conduzirá a cidade forte quem me guiará até edom não serás tu ó Deus que nos tinhas rejeitado tu ó Deus que não saíste com os nossos exércitos dá-nos auxílio na angústia porque vão eu socorro do homem em Deus faremos proezas porque ele é que pisará os nossos inimigos salmo 61 ouve ó Deus o meu clamor atende a minha oração desde o fim da terra clamarei a ti quando meu coração estiver desmaiado leva-me para a rocha que é mais alta do que eu pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo habitarei no teu tabernáculo para sempre abrigar-me e no esconderijo das tuas asas pois tu ó Deus ouviste os meus votos deste-me a herança dos que temem o teu nome prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações ele permanecerá diante de Deus para sempre prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia salmo 62 a minha alma espera somente em Deus dele vem a minha salvação só ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa não serei grande não serei grandemente abalado de mente abalado até quando até quando maquinareis o mal contra um homem sereis mortos sereis mortos todos vós sereis como uma parede sereis como uma parede encurvada e uma encurvada e uma sebe prestes a cair sebe prestes a cair e eles somente consultam eles somente consultam como onde derrubar como onde derrubar da sua excelência da sua excelência deleitam deleitam-se em mentiras com a boca bem com a boca bem dizem mas nas suas dizem mas nas suas entranhas mal dizem entranhas mal dizem oh oh minha alma boa noite bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do pai para ouvir mais meditações como essa você pode baixar o app mente renovada disponível nas lojas de aplicativos além dos conteúdos do app fazemos postagens semanais nos perfis do instagram arroba mente renovada ponto app e arroba biblia jfa siga-nos para acompanhar nesse momento deite em um lugar confortável cubra-se com algo macio mantenha o ambiente silencioso e com as luzes apagadas respire lentamente inspire devagar e respire de forma suave tente limpar sua mente de tudo que te machuca e permita que o espírito santo a preencha controle sua respiração e sinta as batidas do seu coração se alinhando com ela deixe ir toda a ansiedade o silêncio de deus durante a crucificação de jesus pode incomodar ao lermos as passagens bíblicas em mateus 15 verso 34 jesus clama ao pai dizendo elohi elohi yamasa bactani que traduzido é deus meu deus meu por que me desamparaste jesus se sente sozinho ali além de toda a dor que ele estava sentindo quando li pela primeira vez essa passagem não entendi o por que deus não respondia jesus o texto descreve tanto a agonia de jesus que nós também nos incomodamos com o silêncio de deus essa situação nos traz uma sensação de desespero ao lermos o texto mas o senhor não estava em silêncio porque queria jesus naquele momento carregava todo o pecado da humanidade sobre si é isso que o pecado faz deus é onipresente ele está em todos os lugares nós é que não permanecemos nele pois a sujeira do pecado se torna uma barreira entre nós e o espírito santo como vemos em romanos 3 verso 23 pois todos pecaram e estão destituídos da glória de deus destituir é afastar jesus não ouvia mais o pai pois todo o pecado do mundo inclusive o seu e o meu estavam sobre seus ombros naquela cruz mas as suas maldades separaram vocês do seu deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá isaia 59 verso 2 jesus esteve pela primeira vez distante de deus a maior dor de jesus foi não poder conversar com o pai naquele momento sentindo um vazio que ele nunca havia sentido o filho abriu mão de sua perfeita comunhão com o pai para que nós pudéssemos ter essa mesma comunhão ele não tinha pecado algum mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça em deus você pode desfrutar dessa comunhão agora deixe o pai te visitar e preencher o lugar onde está você só precisa da presença dele e graças ao sacrifício de jesus hoje você pode ter isso de forma livre e completa relaxe seus músculos entregue seu momento de descanso nas mãos de deus controle sua respiração inspirando lentamente e expirando devagar você não precisa se preocupar com nada nesse momento apenas se permita adormecer aproveite esse momento de descanso na presença do criador deixe que ele preencha sua mente o que mais me chama atenção nas passagens que contam sobre a morte de jesus é que naquele momento de dor quando estava pregado na cruz ele poderia ter falado deus meu por que tanta dor ou por que está deixando eu passar por isso ou o básico me tire daqui e me livre dessa dor ele não falou do que sentiu fisicamente pois sabia que era necessário que ele sofresse para que outras pessoas recebessem acesso a presença do pai jesus chora e clama pela presença de deus em todos os versos ele apenas pede pela presença do pai porque ele sabe que é apenas disso que ele precisa é apenas disso que nós precisamos ele pergunta por que me abandonaste mesmo podendo orar para poder se livrar daquela angústia a maior dor era o vazio que a falta da presença de deus deixou a presença dele basta mesmo em meio a dor e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de cristo porque quando estou fraco então sou forte segunda corintios 12 versos 9 e 10 respire respire lentamente inspirando devagar e soltando de forma suave relaxe seus músculos sinta o lugar onde está deitado pesando sobre ele todo o seu corpo não fique tenso você recebeu esse momento de descanso e precisa de um tempo para preencher sua mente com a voz do pai a voz de Deus não chega aos nossos corações quando estamos manchados pelo pecado não porque ele se cala pois continuamente ele deseja nos ter perto e nos chama oferecendo sua presença que preenche tudo é a nossa mente que perde o foco e não se atenta a sua voz no meio de tanto barulho precisamos estar focados sem distrações e conseguimos isso colocando Deus como prioridade nas nossas vidas ele está antes e acima de tudo e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unir diz ao Senhor sem distração alguma 1 Coríntios 7 verso 35 Pai estamos aqui nesse momento para pedir por paz e quietude em nossas mentes em nossos corações que só conhecemos e recebemos através da tua presença nós sempre nos preocupamos por pensar demais e esses pensamentos negativos acabam nos sobrecarregando ficamos estressados por coisas sobre as quais muitas vezes não temos controle e que nos afastam de ti erroneamente acabamos preferindo pedir por livramento mais do que pedir pela tua presença nós ansiamos tanto pela tua presença abundante pai livra-nos de todo o ciclo de pensamentos bagunçados e barulhentos coloque-nos sob as tuas asas de cuidado onde correntes são quebradas e os ventos cessam atraia nossas mentes e corações para o teu caminho e que o nosso ser esteja focado totalmente nesta direção em tua palavra e em teu cuidado é somente isso que buscamos nesta noite enquanto encontramos descanso na tua voz obrigada Deus é no nome de Jesus que oramos amém tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer a tua direita salmos 16 verso 11 peça por mais dele não só agora para que você possa descansar mas também durante o dia em suas decisões e nos passos que der peça por sabedoria nas palavras que você for falar aos outros e por discernimento para receber o que as outras pessoas têm para te passar ele quer que você chegue a um outro nível com ele permaneça nesse ambiente da presença abundante dele permita-o cobrir você com esse zelo e proteção e que cada vez ele preencha mais seu quarto e sua vida vou ler mais passagens bíblicas para você salmos 52 porque te glorias na malícia ó homem poderoso pois a bondade de Deus permanece continuamente a tua língua intenta o mal como uma navalha amolada traçando enganos tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão amas todas as palavras devoradoras ó língua fraudulenta também Deus te destruirá para sempre arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes e os justos o verão e temerão e se rirão dele dizendo eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente para sempre te louvarei porque tu o fizeste e esperarei no teu nome porque é bom diante de teus santos Salmo 53 Salmo 53 3 disse disse o Nécio no seu coração o Nécio no seu coração não são não há Deus não há Deus tem-se corrompido tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade não há não há ninguém que faça o bem ninguém que faça o bem bem Deus olhou desde os Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para os filhos dos homens para ver se havia para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus desviaram-se todos Salmo 54 Salva-me ó Deus pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder ó Deus ouve-me oração inclina os teus ouvidos as palavras da minha boca porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida não tem posto Deus perante os seus olhos eis que Deus é o meu ajudador o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma ele recompensará com o mal os meus inimigos destrói-os na tua verdade eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios louvarei o teu nome ó Senhor porque é bom pois me tem livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos Salmo 55 Salmo 55 5 inclino ó Deus inclino ó Deus os teus ouvidos os teus ouvidos a minha oração e minha oração e não te escondas da minha e não te escondas da minha súplica súplica atende-me e ouve-me atende-me e ouve-me lamento lamento na minha queixa e fanto na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam o meu coração o meu coração está dolorido dentro de mim está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre morte caíram sobre mim sobre mim temor e tremor temor e tremor vieram sobre mim vieram sobre mim e o horror me cobriu e o horror me cobriu assim eu disse assim eu disse ó quem me ó quem me dera asas como de dera asas como de pomba então pomba então voaria e estaria voaria e estaria em descanso estaria em descanso eis que fugiria eis que fugiria para longe e peria para longe e pernoitaria no deserto pernoitaria no deserto apressar apressar me ia a escapar me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade tempestade despedaça senhor e divide senhor e divide as suas línguas pois tenho as suas línguas pois tenho visto violência e tenho visto violência e contenda na cidade e contenda na cidade de dia e de noite a cerca e de noite a cerca sobre os seus muros a cerca sobre os seus muros iniquidade iniquidade e malícia estão no meio e malícia estão no meio dela no meio dela maldade adentro maldade adentro dela astúcia e engano astúcia e engano não se apartam das suas não se apartam das suas ruas salmos salmos 56 tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim ó Deus porque o homem procura devorar-me pelejando todo dia pelejando todo dia me oprime me oprime os meus inimigos os meus inimigos procuram devorar-me todos os inimigos procuram devorar-me todo dia todo dia pois são muitos pois são muitos os que pelejam contra mim os que pelejam contra mim ó Altíssimo ó Altíssimo em qual em qualquer tempo em que eu temer confiarei 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 em ti confiarei em ti em em Deus louvarei a sua Deus louvarei a sua palavra a sua palavra em Deus em Deus pus a minha confiança minha confiança não temerei não temerei o que me possa fazer a o que me possa fazer a carne Todos os dias, todos os dias, torcem as minhas palavras, torcem as minhas palavras. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abrigo, para que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada fiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Porém, eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até os céus, e a Tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a Tua glória sobre toda a terra. Salmo 58 Acaso falai vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes, no coração, forjais iniquidades. Sobre a terra, pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores. Do encantador sábio em encantamentos, ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá a cada um deles. Como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele. Vivo e em indignação, o justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põem-se ladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Olha. Tu pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de exércitos, Deus de Israel. Desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a maldade. Voltam à tarde, voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam as cães e rodeiam a cidade. Cidade Eis que eles dão gritos com as suas bocas. Gritos com as suas bocas. Espadas estão nos seus lábios porque dizem eles... Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Sequém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegre-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a Ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas, pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei, e os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmo 62 A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Não. É a minha defesa. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. E eles somente consultam como onde derrubar da Sua Excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Oh, oh minha alma. Boa noite. Bem-vindos a mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Pai. Para ouvir mais meditações como essa, você pode baixar o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos. Além dos conteúdos do app, fazemos postagens semanais nos perfis do Instagram arroba menterenovada.app e arroba bibliajfa. Siga-nos para acompanhar. Nesse momento, deite em um lugar confortável. Cubra-se com algo macio. Mantenha o ambiente silencioso e com as luzes apagadas. Respire lentamente. Inspire devagar. E expire de forma suave. Tente limpar sua mente de tudo que te machuca e permita que o Espírito Santo a preencha. Controle sua respiração e sinta as batidas do seu coração se alinhando com ela. Deixe ir toda a ansiedade. O silêncio de Deus durante a crucificação de Jesus pode incomodar ao lermos nas passagens bíblicas. Em Mateus 15, verso 34, Jesus clama ao Pai dizendo Eloi, Eloi, Yamasa Bactani, que traduzido é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sente sozinho ali, além de toda a dor que ele estava sentindo. Quando li pela primeira vez essa passagem, não entendi o porquê Deus não respondia a Jesus. O texto descreve tanto a agonia de Jesus que nós também nos incomodamos com o silêncio de Deus. Essa situação nos traz uma sensação de desespero ao lermos o texto. Mas o Senhor não estava em silêncio porque queria. Jesus naquele momento carregava todo o pecado da humanidade sobre si. É isso que o pecado faz. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Nós é que não permanecemos nele. Pois a sujeira do pecado se torna uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Como vemos em Romanos 3, verso 23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituir é afastar. Jesus não ouvia mais o Pai, pois todo o pecado do mundo, inclusive o seu e o meu, estavam sobre seus ombros naquela cruz. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, verso 2 Jesus esteve pela primeira vez distante de Deus. A maior dor de Jesus foi não poder conversar com o Pai naquele momento, sentindo um vazio que ele nunca havia sentido. O Filho abriu mão de sua perfeita comunhão com o Pai, para que nós pudéssemos ter essa mesma comunhão. Ele não tinha pecado algum, mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça em Deus. Você pode desfrutar dessa comunhão agora. Deixe o Pai te visitar e preencher o lugar onde está. Você só precisa da presença dele, e graças ao sacrifício de Jesus, hoje você pode ter isso de forma livre e completa. Relaxe seus músculos, entregue seu momento de descanso nas mãos de Deus. Controle sua respiração, inspirando lentamente e expirando devagar. Você não precisa se preocupar com nada nesse momento. Apenas se permita adormecer. Aproveite esse momento de descanso na presença do Criador. Deixe que ele preencha sua mente. O que mais me chama atenção nas passagens que contam sobre a morte de Jesus, é que naquele momento de dor, quando estava pregado na cruz, ele poderia ter falado, Deus meu, por que tanta dor? Ou, por que está deixando eu passar por isso? Ou o básico, me tire daqui e me livre dessa dor. Ele não falou do que sentiu fisicamente, pois sabia que era necessário que ele sofresse para que outras pessoas recebessem acesso à presença do Pai. Jesus chora e clama pela presença de Deus. Em todos os versos, ele apenas pede pela presença do Pai, porque ele sabe que é apenas disso que ele precisa. É apenas disso que nós precisamos. Ele pergunta, Por que me abandonaste? Mesmo podendo orar para poder se livrar daquela angústia. A maior dor era o vazio que a falta da presença de Deus deixou. A presença dele basta, mesmo em meio à dor. E disse-me, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. porque quando estou fraco, então sou forte. Segundo a Coríntios 12, versos 9 e 10, respire lentamente, respire lentamente, inspirando devagar e soltando de forma suave. Relaxe seus músculos, sinta o lugar onde está deitado, pesando sobre ele todo o seu corpo. Não fique tenso, você recebeu esse momento de descanso, e precisa de um tempo, para preencher sua mente com a voz do Pai. A voz de Deus não chega aos nossos corações, quando estamos manchados pelo pecado. Não porque ele se cala, pois continuamente ele deseja nos ter perto, e nos chama, oferecendo sua presença que preenche tudo. É a nossa mente que perde o foco, e não se atenta a sua voz, no meio de tanto barulho. Precisamos estar focados, sem distrações, e conseguimos isso colocando Deus como prioridade nas nossas vidas. Ele está antes e acima de tudo. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir-des ao Senhor, sem distração alguma. 1 Coríntios 7, verso 35 Pai, estamos aqui nesse momento para pedir por paz, e quietude em nossas mentes, em nossos corações, que só conhecemos e recebemos através da tua presença. Nós sempre nos preocupamos por pensar demais, e esses pensamentos negativos acabam nos sobrecarregando. Ficamos estressados por coisas sobre as quais, muitas vezes, não temos controle, e que nos afastam de ti. Erroneamente, acabamos preferindo pedir por livramento, mais do que pedir pela tua presença. Nós ansiamos tanto pela tua presença abundante. Pai, livra-nos de todo o ciclo de pensamentos bagunçados e barulhentos. Coloque-nos sob as tuas asas, de cuidado, onde correntes são quebradas e os ventos cessam. Atrai as nossas mentes e corações para o teu caminho, e que o nosso ser esteja focado totalmente nesta direção, em tua palavra e em teu cuidado. É somente isso que buscamos nesta noite, enquanto encontramos descanso na tua voz. Obrigada, Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 16, verso 11. Peça por mais dele, não só agora, para que você possa descansar, mas também durante o dia, em suas decisões e nos passos que der. Peça por sabedoria nas palavras que você for falar aos outros e por discernimento para receber o que as outras pessoas têm para te passar. Ele quer que você chegue a um outro nível com ele. Permaneça nesse ambiente da presença abundante dele. Permita-o cobrir você com esse zelo e proteção, e que cada vez ele preencha mais seu quarto e sua vida. Vou ler mais passagens bíblicas pra você. Salmos 52 Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo, Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei porque tu o fizeste e esperarei no teu nome porque é bom diante de teus santos. Salmo 53 Diz-se o Nécio no seu coração Não são. Não há Deus. Não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos Salmo 54 Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclino os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de toda angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmo 55 Inclino, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse, assim eu disse, Oh, quem me dera asas como de pomba? Então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Tempestade. Despedaça, Senhor, despedaça, Senhor, e divide, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. E contenda na cidade. de dia e de noite acercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Salmo 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, devorar-me, pelejando todo dia, pelejando todo dia, me oprime, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me, todos os meus inimigos, procuram devorar-me todo dia, todo dia, pois são muitos pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo, ó Altíssimo. Em qual, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei, confiarei em ti, em ti. Em Deus, em Deus, louvarei a sua, Deus, louvarei a sua palavra, sua palavra. Em Deus, pus a minha confiança, a minha confiança. Não temerei, não temerei o que me possa fazer a carne, a carne. Todos os dias, todos os dias, torcem as minhas palavras, torcem as minhas palavras. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo para que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrazados. Filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada fiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Desperta a glória minha, despertai, saltério e arpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 58 Acaso falai vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens, antes no coração forjais iniquidades sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores. Do encantador sábio em encantamentos, ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles. como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vira vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe-se lá pois eis que põe-se lá das a minha alma. Ladas a minha alma. Os fortes os fortes se ajuntam contra mim, se ajuntam contra mim, não por transgressão não por transgressão minha ou por pecado minha ou por pecado meu, ó Senhor. Meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Sem culpa minha. Desperta Desperta para me ajudares e olha Tu pois, ó Senhor Deus dos exércitos Deus de exércitos Deus de Israel Desperta para visitares todos os gentios Todos os gentios Não tenhas misericórdia Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos de nenhum dos pérfidos que praticam a maldade Voltam à tarde Voltam à tarde Dão ganidos como cães E rodeiam as cães E rodeiam a cidade Cidade Eis que eles dão Eis que eles dão gritos com as suas bocas Gritos com as suas bocas Espadas Espadas estão nos seus lábios Estão nos seus lábios Porque dizem eles Porque dizem eles Salmo 60 Ó Deus Tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó volta-te para nós Abalaste a terra E afindeste Sara suas fendas Pois ela treme Fizeste ver ao teu povo Coisas árduas Fizeste-nos beber O vinho Do atordoamento Deste um estandarte Aos que te temem Para o arvorarem No alto Por causa da verdade Para que os teus amados Sejam livres Salva-nos com a tua destra E ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Sequém E medirei o vale de Sucote Meu é Gileade E meu é Manassés Efraim é a força Da minha cabeça Judá É o meu legislador Moabe É a minha bacia De lavar Sobre Edom Lançarei o meu sapato Alegra-te Ó Filístia Por minha causa Quem me conduzirá A cidade forte Quem me guiará Até Edom Não serás tu Ó Deus Que nos tinhas rejeitado Tu ó Deus Que não saíste Com os nossos exércitos Dá-nos auxílio Na angústia Porque vão É o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é Que pisará Os nossos inimigos Salmo 61 Ouve ó Deus O meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Clamarei a ti Quando meu coração Estiver desmaiado Leva-me para a rocha Que é mais alta Do que eu Pois tem sido Um refúgio para mim E uma torre forte Contra o inimigo Habitarei No teu tabernáculo Para sempre Abrigar-me-ei No esconderijo Das tuas asas Pois tu ó Deus Ouviste os meus votos Deste-me a herança Dos que temem O teu nome Prolongarás Os dias do rei E os seus anos Serão como muitas gerações Ele permanecerá Diante de Deus Para sempre Prepara-lhe misericórdia E verdade Que o preservem Assim cantarei louvores Ao teu nome Perpetuamente Para pagar os meus votos De dia em dia Salmo 62 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 A minha alma Espera Minha alma Espera somente em Deus Somente em Deus Dele vem Dele vem a minha salvação A minha salvação Só ele é a minha rocha Só ele é a minha rocha E a minha salvação E a minha salvação Não É a minha defesa É a minha defesa Não serei Não serei Grandemente abalado Grandemente abalado Até quando Até quando Maquinareis o mal Contra um homem Contra um homem Sereis mortos Sereis mortos Todos vós Todos vós Sereis como uma parede Sereis como uma parede Encurvada E uma Encurvada E uma Sebe prestes a cair Sebe prestes a cair E Eles somente consultam Eles somente consultam Como onde derrubar Como onde derrubar Da sua excelência Da sua excelência Deleitam Deleitam-se em mentiras Deleitam-se em mentiras Com a boca bem Com a boca bem dizem Mas nas suas Dizem Mas nas suas entranhas Maldizem Entranhas mal dizem Oh Oh minha alma Boa noite Bem-vindos a mais uma Meditação cristã guiada Para dormir na presença do Pai Para ouvir mais Meditações como essa Você pode baixar o app Mente Renovada Disponível nas lojas De aplicativos Além dos conteúdos do app Fazemos postagens semanais Nos perfis do Instagram Arroba Mente Renovada Ponto app E arroba Bíblia JFA Siga-nos para acompanhar Nesse momento Deite em um lugar confortável Cubra-se com algo macio Mantenha um ambiente silencioso E com as luzes e com as luzes apagadas Respire lentamente Inspire devagar E expire de forma suave Tente limpar sua mente De tudo que te machuca E permita que o Espírito Santo a preencha Controle sua respiração E sinta as batidas do seu coração Se alinhando com ela Deixe ir toda a ansiedade O silêncio de Deus O silêncio de Deus Durante a crucificação de Jesus Pode incomodar Ao lermos As passagens bíblicas Em Mateus 15 Verso 34 Jesus clama ao Pai Dizendo Eloi, Eloi Yamasa Bactani Que traduzido é Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Jesus se sente sozinho ali Além de toda a dor Que ele estava sentindo Quando li pela primeira vez Essa passagem Não entendi O por que Deus Não respondia a Jesus O texto descreve Tanto a agonia de Jesus Que nós também Nos incomodamos Com o silêncio de Deus Essa situação Nos traz uma sensação De desespero Ao lermos o texto Mas o Senhor Não estava em silêncio Porque queria Jesus naquele momento Carregava todo o pecado Da humanidade Sobre si É isso que o pecado faz Deus é onipresente Ele está em todos os lugares Nós é que não Permanecemos nele Pois a sujeira do pecado Se torna uma barreira Entre nós E o Espírito Santo Como vemos em Romanos 3 Verso 23 Pois todos pecaram E estão destituídos Da glória de Deus Destituir é afastar Jesus não ouvia Mais o Pai Pois todo o pecado Do mundo Inclusive o seu E o meu Estavam sobre seus ombros Naquela cruz Mas as suas maldades Separaram vocês Do seu Deus Os seus pecados Esconderam de vocês O rosto dele E por isso Ele não os ouvirá Isaías 59 Verso 2 Jesus esteve Pela primeira vez Distante de Deus A maior dor De Jesus Foi não poder Conversar com o Pai Naquele momento Sentindo um vazio Que ele nunca Havia sentido O filho Abriu mão De sua perfeita Comunhão Com o Pai Para que nós Pudéssemos ter Essa mesma comunhão Ele não tinha Pecado algum Mas se fez pecado Para que nós Nos tornássemos Justiça em Deus Você pode Desfrutar Dessa comunhão Agora Deixe o Pai Te visitar E preencher O lugar onde está Você só precisa Da presença dele E graças ao Sacrifício de Jesus Hoje você pode Ter isso De forma livre E completa Relaxe seus músculos Entregue seu momento De descanso Nas mãos de Deus Controle sua respiração Inspirando lentamente E expirando devagar Você não precisa Se preocupar Com nada Nesse momento Apenas se permita Adormecer Aproveite esse momento De descanso Na presença Do Criador Deixe que ele Preencha sua mente O que mais me chama Atenção Nas passagens Que contam Sobre a morte De Jesus É que naquele momento De dor Quando estava pregado Na cruz Ele poderia ter falado Deus meu Por que tanta dor Ou Por que está Deixando eu Passar por isso Ou o básico Me tire daqui Me livre Dessa dor Ele não falou Do que sentiu Fisicamente Pois sabia Que era necessário Que ele sofresse Para que outras pessoas Recebessem acesso A presença do Pai Jesus chora E clama Pela presença De Deus Em todos os versos Ele apenas pede Pela presença Do Pai Porque ele sabe Que é apenas Disso que ele precisa É apenas Disso que nós Precisamos Ele pergunta Por que me abandonaste Mesmo podendo orar Para poder se livrar Daquela angústia A maior dor Era o vazio Que a falta Da presença De Deus Deixou A presença Dele basta Mesmo em meio A dor E disse-me A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza De boa vontade Pois Me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder De Cristo Por isso Sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então sou forte 2 Coríntios 12 Versos 9 e 10 Respire lentamente Inspirando devagar E soltando de forma suave Relaxe seus músculos Sinta o lugar Onde está deitado Pesando sobre ele Todo o seu corpo Não fique tenso Você recebeu Esse momento De descanso E precisa De um tempo Para preencher Sua mente Com a voz do Pai A voz de Deus Não chega Aos nossos corações Quando estamos Manchados pelo pecado Não porque ele se cala Pois continuamente Ele deseja Nos ter perto E nos chama Oferecendo sua presença Que preenche tudo É a nossa mente Que perde o foco E não se atenta A sua voz No meio De tanto barulho Precisamos estar Focados Sem distrações E conseguimos isso Colocando Deus Como prioridade Nas nossas vidas Ele está Antes e acima De tudo E digo isto Para proveito vosso Não para vos enlaçar Mas para o que é decente E conveniente Para vos unir Diz ao Senhor Sem distração Alguma 1 Coríntios 7 Verso 35 Pai estamos aqui Nesse momento Para pedir por paz E quietude Em nossas mentes Em nossos corações Que só conhecemos E recebemos Através da tua presença Nós sempre Nós sempre nos preocupamos Por pensar Demais E esses pensamentos Negativos Acabam nos sobrecarregando Ficamos estressados Por coisas Sobre as quais Muitas vezes Não temos controle E que nos afastam De ti Erroneamente Acabamos preferindo Pedir por livramento Mais do que pedir Pela tua presença Nós ansiamos Tanto pela tua presença Abundante Pai livra-nos De todo o ciclo De pensamentos Bagunçados E barulhentos Coloque-nos Sob as tuas asas De cuidado Onde correntes São quebradas E os ventos Cessam Atrai As nossas mentes E corações Para o teu caminho E que o nosso ser Esteja focado Totalmente Nesta direção Em tua palavra E em teu cuidado É somente isso Que buscamos Nesta noite Enquanto encontramos Descanso Na tua voz Obrigada Deus É no nome de Jesus Que oramos Amém Tu me farás conhecer A vereda da vida A alegria plena Da tua presença Eterno prazer A tua direita Salmos 16 Verso 11 Peça por mais dele Não só agora Para que você possa descansar Mas também durante o dia Em suas decisões E nos passos que der Peça por sabedoria Nas palavras Que você for falar Aos outros E por discernimento Para receber O que as outras pessoas Têm para te passar Ele quer que você Chegue a um outro nível Com ele Permaneça nesse ambiente Da presença abundante dele Permita-o cobrir você Com esse zelo E proteção E que cada vez Ele preencha mais Seu quarto E sua vida Vou ler mais passagens Bíblicas pra você Salmos 52 Por que te glorias na malícia Ó homem poderoso Pois a bondade de Deus Permanece continuamente A tua língua Intenta o mal Como uma navalha Amolada Traçando enganos Tu amas mais o mal Do que o bem E a mentira Mais do que o falar A retidão Amas todas as palavras Devoradoras Ó língua Eu sou como a oliveira verde Na casa de Deus Confio na misericórdia De Deus Para sempre Eternamente Para sempre te louvarei Porque tu o fizeste E esperarei no teu nome Porque é bom Diante de teus santos Salmos 53 3 Disse Disse o Nécio No seu coração Não são Não há Deus Não há Deus Tem-se corrompido Tem-se corrompido E cometido Abominável iniquidade Abominável iniquidade Não há Não há ninguém Que faça o bem Bem Deus olhou desde os Deus olhou desde os céus Para os filhos dos homens Para os filhos dos homens Para ver se havia Homens Para ver se havia Algum que tivesse Entendimento Algum que tivesse Entendimento E buscasse Entendimento E buscasse a Deus Desviaram-se Todos Salmos 54 Salva-me Salva-me, ó Deus, pelo teu nome E faz-me justiça pelo teu poder Ó Deus, ouve a minha oração Inclina os teus ouvidos As palavras da minha boca Porque os estranhos se levantam contra mim E tiranos procuram a minha vida Não tem posto Deus perante os seus olhos Eis que Deus é o meu ajudador O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma Ele recompensará com o mal os meus inimigos Destrói-os na tua verdade Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom Pois me tem livrado de toda angústia E os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos Salmos 55 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos a minha oração E não te escondas da minha súplica Atende-me e ouve-me Lamento na minha queixa E faço ruído Pelo clamor do inimigo E por causa da opressão do ímpio Pois lançam sobre mim a iniquidade E com furor me odeiam O meu coração O meu coração está dolorido dentro de mim Está dolorido dentro de mim E terrores da morte caíram sobre mim Sobre mim Temor e tremor Temor e tremor Vieram sobre mim Vieram sobre mim E o horror me cobriu E o horror me cobriu Assim eu disse Assim eu disse Ó quem me dera asas como de pomba Então voaria e estaria em descanso Eis que fugiria para longe E pernoitaria no deserto Apressar Apressar-me-ia A escapar da Me ia a escapar Da fúria do vento E da tempestade Tempestade Despedaça 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 Senhor E divide Senhor E divide As suas línguas Pois tenho As suas línguas Pois tenho visto Violência Tenho visto Violência E contenda Na cidade E contenda Na cidade De dia De dia e de noite Acercam sobre os seus muros Iniquidade Iniquidade e malícia Estão no meio dela Maldade Adentro Maldade Adentro Dela Astúcia E engano Astúcia E engano Não se apartam Das suas ruas Salmo 56 Tem misericórdia De mim Ó Deus Porque o homem Procura Porque o homem Procura Devorar-me Devorar-me Pelejando Todo dia Me oprime Me oprime Os meus inimigos Procuram Devorar-me Procuram Devorar-me Todo dia Todo dia Pois são Muitos Pois são Muitos Os que Pelejam Contra mim Os que Pelejam Contra mim Ó Altíssimo Ó Altíssimo Em qual Em qualquer Tempo Em que eu Temer Confiarei Confiarei Em ti Em ti Em Deus Em Deus Louvarei Deus Louvarei A sua Palavra Sua Palavra Em Deus Pus A minha Confiança Minha Confiança Não 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 temerei Não temerei Não temerei O que Me Possa Fazer A carne Todos os Dias Todos os Dias Torcem As minhas Palavras Torcem As minhas Palavras Salmos 57 Tem misericórdia Tem misericórdia de mim Ó Deus Tem misericórdia de mim Porque a minha alma Confia em ti E a sombra Das tuas asas Me abrigo Para que passem As calamidades Clamarei Ao Deus Altíssimo Ao Deus Que por mim Tudo executa Ele Enviará Desde os céus E me salvará Do desprezo Daquele Que procurava Devorar-me Deus Enviará A sua misericórdia E a sua Verdade A minha alma Está entre leões E eu estou Entre aqueles Que estão Abrazados Filhos Dos homens Cujos Dentes São Lanças E flechas E a sua Língua Espada Fiada Se exaltado Ó Deus Sobre os céus Seja tua glória Sobre toda a terra Armaram uma rede Os meus passos A minha alma Está abatida Cavaram uma cova Diante de mim Porém Eles mesmos Caíram no meio Dela Preparado Está o meu coração Ó Deus Preparado Está o meu coração Cantarei E darei louvores Desperta Glória Minha Despertai Saltério E arpa Eu mesmo Despertarei Ao romper Da alva Louvar-te Ei Senhor Entre os povos Eu te cantarei Entre as nações Pois a tua misericórdia Grande até os céus E a tua verdade Até as nuvens Seja exaltado Seja tua glória Sobre toda a terra Salmo 58 Acaso falai vós Deveras Ó congregação A justiça Julgais retamente Ó filhos dos homens Antes no coração Forjais iniquidades Sobre a terra Pesais a violência Das vossas mãos Alienam-se os ímpios Correm constantemente Uma recompensa Para o justo Deveras Há um Deus Que julga na terra Salmo 59 Livra-me Livra-me meu Deus Dos meus inimigos Meus inimigos Defende-me Daqueles Que se levantam Contra mim Livra-me Dos que praticam Livra-me Dos que praticam A maldade E salva-me Dos homens E salva-me Dos homens Sanguinários Pois eis que Põem-se lá Pois eis que Põem-se lá A minha alma A minha alma Os fortes Os fortes Se ajuntam Contra mim Se ajuntam Contra mim Não por transgressão Não por transgressão Minha Ou por pecado Minha Ou por pecado Meu, ó Senhor Meu, ó Senhor Eles correm Eles correm E se preparam Correm E se preparam Sem culpa Minha Sem culpa Minha Desperta Desperta para me Ajudares E olha Olha Tu pois, ó Senhor Tu pois, ó Senhor Deus dos exércitos Deus de Exércitos Deus de Israel Deus de Israel Desperta para visitar Desperta para visitar Todos os gentios Todos os gentios Deus Não tenhas misericórdia Não tenhas misericórdia De nenhum dos pérfidos De nenhum dos pérfidos Que praticam a maldade Que praticam a maldade Voltam à tarde Voltam à tarde Dão ganidos Como cães E rodeiam As cães E rodeiam A cidade Cidade Eis que eles dão Eis que eles dão Gritos com as suas bocas Gritos com as suas bocas Espadas Espadas estão nos seus lábios Estão nos seus lábios Porque dizem eles Porque dizem eles Salmo 60 Ó Deus Tu nos rejeitaste Tu nos espalhaste Tu te indignaste Ó volta-te para nós Abalaste a terra E afindeste Sara suas fendas Pois ela treme Fizeste ver ao teu povo Coisas árduas Fizeste-nos beber O vinho Do atordoamento Deste um estandarte Aos que te temem Para o arvorarem No alto Por causa da verdade Para que os teus amados Sejam livres Salva-nos com a tua destra E ouve-nos Deus falou na sua santidade Eu me regozijarei Repartirei a Sequém E medirei o vale de Sucote Meu é Gileade E meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moabe é a minha bacia de lavar Sobre Edom Lançarei o meu sapato Alegra-te, ó Filístia Por minha causa Quem me conduzirá A cidade forte Quem me guiará Até Edom Não serás tu, ó Deus Que nos tinhas rejeitado Tu, ó Deus Que não saíste Com os nossos exércitos Dá-nos auxílio Na angústia Porque vão É o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque Ele é que pisará Os nossos inimigos Salmo 61 Ouve, ó Deus O meu clamor Atende a minha oração Desde o fim da terra Os anos serão como muitas gerações Ele permanecerá diante de Deus Para sempre Prepara-lhe misericórdia E verdade Que o preservem Assim cantarei louvores Ao teu nome Perpetuamente Para pagar os meus votos De dia em dia Salmo 62 A minha alma Espera somente em Deus Somente em Deus Dele vem Dele vem a minha salvação A minha salvação Só Ele é a minha rocha Só Ele é a minha rocha E a minha salvação E a minha salvação Não É a minha defesa É a minha defesa Não serei Não serei Grandemente abalado Grandemente abalado Até quando Até quando Maquinareis o mal Quando maquinareis o mal Contra um homem Contra um homem Sereis mortos Sereis mortos Todos vós Todos vós Sereis como uma parede Sereis como uma parede Encurvada E uma Encurvada E uma sebe Prestes a cair Sebe prestes a cair E Eles somente consultam Eles somente consultam Como onde derrubar Como onde derrubar Há da sua excelência Há da sua excelência Deleitam Deleitam-se em mentiras Com a boca Bendizem Mas nas suas Entranhas Maldizem Hão 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 Minha alma Amém.